Aqui você pode construir duas funções novas. Essa aqui, acontece um milagrezinho quando você vai de 5 para 6, que aparece uma função, que não só aparece uma função nova, aqui apareceu uma função nova, aqui uma função nova, função nova, mas aparecem duas. Aparecem duas, aparece x³ e y². Bom, e ainda você já tem 1, x, y, x² e xy. x³ e y² têm... Ambos têm polos de ordem 6, porque o y tem o polo de ordem 3, o y² tem o polo de ordem 6, tem o polo de ordem 6. Então, essas funções, mas são 7. São linearmente dependentes. Então, se eu obtenho uma equação assim, a dependência linear dessas sete funções vai te dar uma equação quase igual a essa aqui. A única diferença é que, possivelmente, há coeficientes aqui. Os coeficientes não podem ser nulos, porque essas 5 são linearmente independentes. E não pode ser apenas um nulo e outro não nulo, porque qualquer um... Se você pegar essas 6, elas são linearmente independentes, ou essas 6 também são linearmente independentes, porque elas têm ordem de polos diferentes. Então, o coeficiente de x e y tem que ser ambos não nulos. Aí você troca... É uma questão de trocar x por um múltiplo de x, sei lá, um múltiplo... Então, trocando... Se necessário... x por alfa ao quadrado x e y por alfa cubo y... Não, espera aí. Como é que é o negócio? Não, eu tenho um x, eu troco por... Digamos que eu tenho uma constante aqui. Como as duas constantes podem ser não nulas, eu posso... É, vamos supor que sejam... Eu posso dividir pela constante daqui, que é não nula, e aí vai aparecer uma constante ali, aí eu troco... x por... y por c ao quadrado... Por c y vai aparecer um c ao quadrado y... E x... Espera aí, isso aqui vai vir... Não, tem que ser... É, porque isso aqui vai virar alfa x e beta y... Aí você vai aparecer um... Vai ficar como? Vai ficar beta ao quadrado y, 2, mais etc., igual a c, alfa cubo x3, etc. Aí você quer que o alfa cubo sobre beta quadrado seja igual a c. Aí, se você botar o alfa igual a beta... É, então vamos fazer alfa igual a beta... Então, você troca... Não, espera aí. É, multiplica o c ao quadrado e a equação... É, multiplica o c ao quadrado e a equação e joga tudo para dentro. É, é isso que eu quero fazer. Então, eu quero trocar... C ao quadrado... C ao quadrado... C ao cubo... É. C ao quadrado... É. Agora está certo. Isso. Pronto. Enfim. Então, chega nessa equação aqui. Então, o que a gente já mostrou? A gente mostrou que... A imagem... Quer dizer, o que a gente mostrou até agora é que existe um mapa da curva para P2 dado pelas funções 1, x e y. É um mapa Φ... de E para P2... dado por isso aqui... Cuja imagem... satisfaz essa equação. Agora eu vou mostrar que esse mapa é um isomorfismo. Como é que eu vou mostrar que esse mapa é um isomorfismo? Vou mostrar que... Primeiro eu vou mostrar que esse mapa é irracional. É birracional. Bom, você tem o... O corpo de funções de E. Bom, aqui você tem o corpo de funções de E. Aqui você tem... O corpo gerado pelas funções x e y. Que é o corpo que satisfaz essa equação. E aqui você tem o corpo... gerado só por x. Mas isso aqui é uma função de grau 2. Aqui. Isso aqui é P1. A função x dá um mapa de grau 2 para P1. Porque a função x tem um polo de ordem 2 num ponto e nenhum outro polo. Então, essa função aqui tem grau 2. Então, o grau dessa extensão é 2. Então, o corpo k de x e y está exprimido dentro de uma extensão de grau 2. Então, ou ele é igual a esse ou ele é igual a esse. Mas ele não é igual a esse porque o y não está lá. O x tem um polo de grau 2. Então, toda função de x vai ter que ter grau par. Toda função racional de x tem grau par como função na curva elítica. Então, essa extensão aqui é não trivial. O y não é uma função racional de x. Então, esses caras têm que ser iguais. Então, o fio é birracional. Como o fio é birracional, isso aqui é uma... Não pode ser... Essa equação aqui não pode ser singular nem redutível. Porque senão, a imagem seria de gênero zero. Se isso aqui fosse singular, se é uma cúbica singular, tem gênero zero. Se isso aqui fosse redutível, a imagem ia ter que ser uma componente dessa cúbica, que também teria que ter grau 1 ou 2. Então, teria que ser gênero zero. Então, como a imagem é uma curva elítica, isso aqui tem que ser não singular. Então, se implica que a imagem de fio é cúbica, não singular. Não singular. E filamente, se implica que fio é um isomorfismo. Isso é a demonstração do teorema, da proposição. O que é que o P2 não é de dimensão 2 e o P2 não é de dimensão 1? Não, abirracional sobre a imagem. Desculpe. Desculpe, César. O fio é P2 em grau de dimensão 2. Você está absolutamente correto. Fio não pode ser berracional com a P2. Racional sobre a imagem. A imagem é uma curva. A imagem é a curva cortada por essa equação. Como que eu se concluí com a função de cada equação? E cada equação é o outro? Esse grau aqui? E por que esse grau é o outro? Hã? Porque X é uma função de grau 2. X tem um polo de ordem 2 e por construção. Por construção, X foi definida como ser uma função com um polo de ordem 2 em O e nenhum outro. Então, X tem grau 2. Eu estou usando um teorema aqui que talvez você não conheça. Se você tiver uma função F de uma curva para P1, o grau, o que é o grau de uma função? O grau de uma função é o número de polos com multiplicidade, ou o número de pontos. Quer dizer, o grau de F é igual à cardinalidade de F menos 1 de alfa, para todo o alfa e P1 com multiplicidade. Certo? Isso é a definição de grau. E por construção, X tem grau 2. E a outra coisa que é verdade é que o grau, acho que o que eu estou usando aqui, é que vale sempre que o grau de F é Kc sobre Kf. O grau do mapa é o grau da extensão de corpos de funções. Toda vez que você tem um mapa assim, você obtém, por funcionalidade, isso aqui é o F ao passar do corpo de funções de P1. E por construção, eu estou usando que o X tem um polo duplo infinito e no infinito nenhum outro. Então, o grau de X é 2. A imagem inversa de infinito tem dois pontos. Um ponto com multiplicidade de 2. OK? 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 OK. 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 Por que esses números? 1, 2, 3, 4, cadê o 5? Os coeficientes estão faltando o A5, né? Não foi engano meu, não. Está certo. A razão disso é que esses coeficientes... Bom, primeira coisa, os X e Y não são únicos. Você pode trocar... Aliás, eu estava me confundindo lá. Você pode trocar... Podemos trocar... Quer dizer, os X e Y são quase únicos quando você trocar... O que a gente pode trocar? O X por... O X você pode trocar por uma... Você pode... A importância do X foi uma função não constante naquele espaço. Então, você pode adicionar uma constante e não alterar nada. Mas... E se você não quiser mexer nessa condição aqui, que esses dois coeficientes sejam 1s, aí você vai ter que trocar... Quando você trocar o X por uma constante, você tem que... Trocar X e Y por uma... Por a mesma constante. Então, se é uma continha fácil de fazer, você pode trocar... E Y por... Sem alterar muito a equação. Agora, se você trocar... Bom, se você fizer a conta e escrever os novos A's em termos dos velhos A's, nessa equação geral, dá para fazer, mas fica uma bagunça. Mas se trocarmos a X por λ2X... λ-2X... Y por... λ-3Y... Aí você tem que multiplicar... Os A's mudam para... Certo? Porque você fica com λ-6, então você multiplica tudo por λ-6, limpa um bocado de coisa e fica umas potências de λ sobrando. Quer dizer, se você fizer uma mudança um pouquinho mais simples de variável, não tão complicada como essa, mas simplesmente com essas aqui, os A's mudam dessa forma. Então, por isso que está faltando o 5 e tem o 6. Porque aí funciona... O índice do A i bate com... Quer dizer, os A i são polinômios homogêneos de grau i, se você quiser. Uma coisa assim. Isso tem a ver com formas modulares também. Tem umas razões bem razoáveis para escolher essa anotação. Agora eu não quero entrar nesses detalhes, não. Eu quero fazer mais uma observação que a gente pode limpar essa equação um pouquinho mais, fazendo mudanças de variáveis daquelas. Se a característica de K não é 2, a gente pode completar o quadrado. A gente pode trocar o Y por... Se completar o quadrado aqui, podemos... Supor... A 1 igual a 3 igual a 0, tomando... trocando Y por... Y mais 1 meio... ou menos, não é? Você bota Y menos... Você completa o quadrado. Y mais 1 meio de A1X mais A3. Uma coisa assim, não é? Você completa o quadrado disso aqui, fica Y mais 1 meio de A1X. Isso ao quadrado é isso aqui, mais o quadrado desse cara aqui. Então a equação fica Y ao quadrado... Quer dizer, você fica com a equação do tipo Y ao quadrado igual a X³ mais B2. X³ mais B4X mais B6. E se a característica não é 3, você pode se livrar do B2. Você pode trocar... Se a característica... de K não é 2, nem 3, podemos... trocar... X por... X mais B2 elevado a 1... B2 sobre 3. Desculpa. Vai matar ele ali. Ai, coitado. É baixo volume que hoje eu estou gripado. Você fica com a equação de Y2 igual a X³ mais C4X mais C6. Essa equação é a equação de Weierstrass tradicional. Então, em característica diferente de 2 e 3, você sempre pode colocar uma curva erítica sob essa fórmula aqui. Ops. Hã? Não. Bom, pode ser, né? Essa equação é singular se somente se o discriminante da cúbica é zero. E o discriminante da cúbica é 4C4³ mais 27C6², se não me falha a memória. Se isso é... Esse número não é zero. É singular se somente se esse número é zero. Como eu quero uma curva erítica, como a minha hipótese original na proposição é que eu estava começando com a curva de gênero 1, essa equação não pode ser singular. Para obter uma curva erítica, o que eu obtei aqui é uma curva não singular. Se ela fosse singular, eu teria que ter gênero zero. Então, se eu começo de uma curva erítica, a equação que eu obtenho satisfaz delta diferente de zero. Reciprocamente, se eu tiver uma equação com delta diferente de zero, eu posso definir uma curva erítica por essa equação. Existe uma fórmula discriminante dessa equação aqui, mais geral, que te diz quando... Quer dizer, tem um número que você pode recuperar através daquele delta ali. reescrever tudo em termos dos A's, que te dá o discriminante dessa equação, que garante que essa equação é não singular ou não. Mas é muito complicado de escrever. Mas no caso da equação só com dois coeficientes, o delta é... Então, para ser curva erítica... Curva erítica... Curva erítica... É necessário, é suficiente... Que delta seja não zero. Como? Eu vou falar agora sobre... Essa curva tem uma estrutura de grupo. Que eu vou falar agora. Que eu vou definir agora. Esse ponto é distinguido justamente para isso, para se criar uma estrutura de grupo nessa curva. Então, vamos lá. Mais alguma pergunta sobre essa proposição, sobre a equação? Uma curva erítica, um grupo algébrico. Grupo... Grupo algébrico. Eu não vou escrever, mas a definição de grupo algébrico... Talvez valha a pena escrever. Só como observação, a definição, uma variedade... X é um grupo algébrico. se existe um mapa de X vezes X para X e um mapa de X para X. Quer dizer, esse mapa vai fazer o papel da multiplicação no grupo. Esse mapa vai fazer o papel do inverso e um elemento zero em X sobre K. Tais que a lei de grupo é satisfeita. Então, você... Tem uma maneira de... Bom, tem uma maneira de escrever uns diagramas e definir as condições de grupo só usando o diagrama, mas é mais fácil escrever assim... Sei lá... PQ vai mil PQ... É uma lei de grupo. Aí você tem que tomar cuidado, né? Porque você tem que... Se você não usar diagrama, você tem que ter pontos suficientes para dizer que a coisa está correta. Então, vamos olhar no feixe algébrico para ter pontos suficientes com inverso e identidade. Em que sentido? Na topologia... Ah, morfismos, é. São morfismos na categoria de variedades algébricas. Morfismos. Isso. Obrigado. Tanto o mil como o i têm que ser dados por funções racionais nas variedades. Tem que ser morfismo na categoria de... Não são simplesmente mapas. Bom, eu vou construir a multiplicação e o inverso numa curva elítica. Primeiro, abstratamente, depois eu vou usar a equação de Weierstrass para escrever eles explicitamente. Quer dizer, tem duas maneiras de fazer e eu acho que é importante ver as duas acontecerem ao mesmo tempo. E vou usar o termo de Melhorro outra vez. Então, qual é a construção? Dado P e Q em E, eu tenho que definir... Aliás, é um grupo algébrico com muito ativo. Como? Não. Não, isso não é verdade. Só quando é projetivo. GLN é um grupo algébrico. GLN é um grupo algébrico. Não comutativo. O que ele está se lembrando é... Aliás, é um teorema que diz que todo grupo algébrico projetivo é automaticamente abeliano. Que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. Porque eu quero olhar para os grupos algébricos projetivos. Então, vamos definir... Basicamente, eu vou usar a adição de divisores para definir. Ok. Então, vamos olhar para o espaço LP mais Q menos O. Então, isso é um divisor na curva. O que eu estou procurando? Eu estou procurando funções que têm polos em P e Q e um zero em O. Então, esse divisor tem grau 1. Então, a dimensão é 1 pelo teorema de Riemann-Roch. Então, existe uma função não nula nesse espaço. Existe F em LP mais Q menos O. F não nula. porque o grau por definição é a soma dos coeficientes dos pontos. 1 mais 1 menos 1. 1 mais 1 menos 1, 1. Ah, aliás, é, é, ok. Hã? Não, porque o K não está lá dentro, não. Porque essas funções têm que ter um zero em O. Tá? Então, o K não está aqui dentro, não. O K só está aqui dentro automaticamente quando o divisor é positivo. Se o divisor não tiver nenhum coeficiente negativo, a condição o LD, o LD contém K se, somente, se o D é chamado positivo. Quer dizer, os coeficientes do D são negativos. Aí, você não está impondo, só está impondo condição de polo, não está impondo condição de zero. E aí, as constantes estão automaticamente, como se você está só, a condição de polo é polo no máximo nesses pontos assim, assim. Então, as constantes automaticamente satisfazem esse tipo de condição. Mas, quando você tiver coeficientes negativos aqui, o que você está dizendo é, eu quero um zero lá. Aí, as constantes não podem estar lá. Então, esse cara aqui não contém as constantes. Porque as funções, então, o que eu estou exigindo aqui? Eu estou exigindo que o F, o divisor de F, F vai ter que ter um polo, bom, ela vai ter que ter um zero em O, então, ela tem um zero em O, que pode ser, e ela vai ter que ter um polo, com certeza ela tem um zero, ela tem que ter um polo no máximo em P e Q, e nenhum outro. agora, ela não pode ser constante, pelo que eu acabei de falar. Então, ela tem que ter polo ou em P ou em Q. Se ela só tiver polo em um deles, então, ela tem grau 1, porque ela só pode ter no máximo dois polos. Se ela deixar de ter polo em P, ela tem que ter polo em Q, ela vai ter que ter, grau 1, vai ter que ser um isomorfismo para P1, mas não pode, porque a curva tem gênero 1. Então, ela tem que ter polo nos dois. Então, vai ter que aparecer menos P e menos Q. Mas, o divisor de uma função tem que ter grau zero. Então, está faltando mais alguma coisa. Certo? Tem que ter mais um ponto. Então, por definição, na lei de grupo. Eu vou definir a lei de grupo assim. 1.000 de PQ, se eu quiser. 1.000 de PQ. Bom, esse R é o único que dá do F. R, por definição, é o outro zero da F. Aquele papo todo que eu fiz foi para justificar o fato de que F tem que ter dois zeros. Tem que ter dois polos, logo tem que ter dois zeros. Pode ser que o R coincida com o O, mas tem que ter, tem que balancear aqui porque é o divisor de uma função. Então, dado o F, o R é único. A única coisa que poderia acontecer é que se você trocar o F, você pode ter um R diferente. Isso é uma questão válida. Agora, vamos lembrar que o espaço tem dimensão 1. Então, como é que você pode trocar o F? Você pode multiplicar, você pegar uma função não nula no espaço de dimensão 1, todas as outras são múltiplas dessa aqui. Então, o L de P mais Q menos O é igual a KF. Então, o divisor não muda. Você multiplica uma função por uma constante não nula, você não altera o conjunto de zeros e polos. Então, o R está definido nivocamente em termos de P e Q. Bom, ainda não mostrei o que é o morfismo, mas essa definição segue fácil que é uma operação comutativa e associativa. Como é que a gente vai definir o inverso? O inverso a gente vai pegar dado P, a gente define, vamos olhar para as funções que tem polo em O de grau 2 e um zero em P. Novamente, eu tenho um negócio de dimensão 1 por R maior e que não contém as constantes. Então, se você pegar uma F como? Em 2O menos P, a gente tem novamente que o divisor da F vai ter que ser P mais alguma coisa S menos 2O e aí a gente define S por definição vai ser o inverso de P. Então, a gente tem E um exercício que combina essas duas coisas é que soma de NiPi é zero na lei de grupo, se somente se soma de NiPi mais, menos soma de NiO é o divisor de uma função, é o divisor principal. O negócio é sempre balancear de tal maneira que você tem um divisor principal. A gente tem que, aliás, isso aqui está um pouquinho errado no caso em que ou P ou Q é igual a O, porque aí, no caso, eu não posso ter dois polos, porque o divisor tem, se P é igual a O, o divisor aqui é simplesmente, é o LQ. Então, o LQ, uma função em LQ tem que ter um polo em Q e um zero em algum lugar. Não, são as constantes. Então, o R tem que ser Q. Então, a definição é se P e Q são diferentes de O, mil de PO é P e mil de OQ é Q. Essa aqui é a definição correta. Essa conta também é errada se... Então, aqui é P, se Q é igual a O e Q se P é igual a O. Temos que tomar um pouquinho de cuidado se o P e Q são iguais a O. E ali também, né? Aqui também está, se P for diferente de O. Quando se o P for igual a O, você está olhando para o espaço de funções que... tem um polo simples em O. Então, são as funções constantes. Então, o menos O é O. Então, o menos 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 o menos... Mas vamos... Agora eu quero mostrar aqui E essa lei de grupo é uma lei de grupo Bom, eu não mostrei que é grupo Mas vamos mostrar primeiro Que isso aqui são morfismos Que essas funções Da maneira como eu defini São dados como funções racionais Das coordenadas E para isso eu vou usar a equação de várias traças Que aliás vai ajudar A descrever essa lei de grupo Mais geometricamente Então vamos tomar a equação de várias traças A1XY mais A3Y Igual a X3 mais A2X2 mais A4X Mais A6 Vamos olhar para a seguinte coisa Eu acho que eu vou querer fazer Um caso especial desse exercício Que é o seguinte Eu quero olhar para Para quê? Você tem uma função F Tal que O mais R Mais P Mais Q Ou menos P Menos Q E você tem uma função G Tal que Como é que é? R mais S Menos 2O Ok Então o R por definição É 1000 de PQ E o S É o inverso De R O que eu quero fazer? Eu quero tomar G F inverso Qual é o divisor de GF inverso? É R Mais S Menos 2O Menos O Menos R Menos P Mais P Mais Q Então é S Mais P Mais Q Menos 3O Tá legal? Vou chamar essa função de L Então L Pertence O divisor de L É o quê? P Mais Q Mais S Menos 3O Mas L Então L pertence ao L De 3O Né? São Uma função com Um polo no máximo de ordem 3 em O E 3 zeros Então tem que ter ordem 3 Se os 3 pontos forem distintos Isso aqui Se você olhar Lá para o começo da aula A maneira com que eu Construí a equação de Weierstrass Esse espaço é gerado pelas funções 1, x e y Então o que é essa L? L é uma reta L é a equação de uma reta O que quer dizer isso? Se você voltar para a definição Eu estou dizendo que 3 pontos Qual é a propriedade desse cara? Esse cara aqui é menos P mais Q O S é o inverso da soma de P e Q Então esses 3 pontos somam a 0 Por definição aqui P na lei de grupo P mais Q mais R Mais S É 0 Isso aqui é 1.000 de P mais Q 1.000 de 1.000 PQ O inverso de 1.000 de PQ Tem que ser 0 É assim que eu estou construindo O S por definição É o cara que Somado com P mais Q dá 0 Então A lei de grupo Que eu defini Daquela maneira Usando divisores Fica sendo definida Geometricamente Como sendo 3 pontos somam a 0 Se somente se Eles são colineários Então 3 pontos Somam 0 Na imagem de R&P2 Se só se Eles são colineários A partir Daí a gente pode Tirar Umas fórmulas Para Mas elas são Muito chatas Por exemplo Uma coisa que a gente Pode tirar É que I De X Y É X Quer dizer Como é que Você acha o inverso Do ponto P O inverso Do ponto S Você tem que Passar uma reta Pelo ponto Pelo negativo E pelo 0 Porque você tem O menos P Você tem o menos P P mais menos P Na lei de grupo Vai ser 0 Que você pode escrever Também como P Mais menos P Mais 0 É 0 Na lei de grupo Então Esses 3 pontos Tem que ser colineários Agora os pontos Que são Que passam Por essa reta Por esse ponto aqui Se você lembrar Esse ponto aqui É 0 1 0 São as retas Verticais Então Quando você toma Um valor de De X Você tem Dois valores de Y Essas são As duas soluções Dessa equação Com o mesmo valor de X Se você pegar Um ponto Esse Se X Y Satisfaz a equação Então X Y Menos A1 X Menos A3 Também satisfaz Essa equação E A menos Y Não Peraí As duas Sei lá X Vamos chamar de X1 Y1 X1 Y1 Eu acho que é menos Aqui Porque Y Y ao quadrado Mais A1 X1 Mais A3 Y ao quadrado Y É igual A X1 Cubo Mais etc Tem duas raízes Y1 Y2 Y1 Y2 Y2 Y1 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 Das raízes Então assim Então Y2 É menos É isso aqui Tá certo Y1 Y2 Raízes de Ok Então Tá aqui O inverso Como função algébrica Função racional Como morfismo Explicitamente E A fórmula Para A soma No caso geral Uma bagunça Eu vou fazer Vamos supor que Você tem Y2 Igual a X3 Mais AX Mais B Situação Melhorzinha Característica Diferente De 2 E 3 E você Quer achar Três pontos Você tem Um ponto Digamos X1 Y1 Q X2 Y2 E você Quer achar O terceiro Ponto Vamos achar Um ponto R Colinear PQ Na curva Como é que a gente Acha O terceiro Ponto Na reta Então a gente Tem que escrever Uma reta Que passa por Qual é a reta Que passa por Esses dois pontos É a reta Que tem Coeficiente angular Y2 Menos Y1 Sobre X2 Menos X1 E beta É digamos Y1 Menos Alpha X1 Né? Essa reta Passa por Aqueles dois pontos Né? Por Ausbrinear Né? Aí quando você Substituir a equação Da reta Na equação Da curva Para achar O terceiro ponto De interseção O que acontece? Você tem Alpha X Mais beta Ao quadrado Menos X Cubo Vamos escrever assim Vamos escrever do outro jeito Vamos escrever X cubo Mais AX Mais B Menos Alpha X Mais beta Ao quadrado Tem que ser zero Essa equação Vai ter três raízes Né? Tem três raízes Bom X1 e X2 Por hipótese São pontos na curva E na reta E mais um terceiro ponto Que vai me dar o R Né? Quais são as raízes? X1 X2 E X3 E Bom X1 mais X2 Mais X3 Vai ser o negativo Vai ser o negativo Do coeficiente Em X ao quadrado Né? Da minha cúbica Então isso aqui É Alpha ao quadrado Que é Y2 menos Y1 Sobre X2 Menos X1 Ao quadrado Então X3 É Y2 menos Y1 Sobre X2 Menos X1 Ao quadrado Menos X1 Menos X2 E o Y3 Está lá, né? Y1 menos Alpha X1 Então estão aí As fórmulas Para o X3 E Y3 Em termos de X1 X2 Y1 Y2 E IB Então essas são as equações Que mostram Que isso aqui é E são explícitas São fórmulas bem explícitas Para a lei de grupo Então ela tem dois propósitos Primeiro Elas mostram Que a lei de grupo É algébrica E segundo Você tem uma fórmula Bem explícita Para a lei de grupo Nesse caso aqui O inverso Naquela equação aqui Não tem esse pedaço aqui, né? Então O inverso Simplesmente É trocar o sinal do Y Manter o X Troca o sinal de Y Então Para você obter O P mais Q Você simplesmente Troca o sinal de Y aqui Memo X E outro Y Então talvez valha a pena Mas a interpretação geométrica aqui Vale na forma geral Da cúbica A gente não precisa escrever de novo Dá para escrever equação geral Mas no caso da cúbica geral Mas é mais complicado Uma consequência disso Do teorema que eu provei Consequência É que O conjunto de pontos racionais De uma curva elítica Forma um grupo Porque a curva elítica É um grupo algébrico Então O conjunto de pontos Com A lei de grupo É dada por equações algébricas Com coeficientes Tudo depende do corpo Onde o A e B estão Se você está em um corpo Em um corpo K Essa expressão funciona em K Então Você pode somar dois pontos em K E o terceiro ponto vai dar em K É um grupo Para qualquer corpo Portanto você tem Uma curva de gênero Com um ponto racional Você bota uma lei de grupo A lei de grupo tem que ser única Uma vez que você seleciona O ponto racional Isso é um grupo Agora Isso vale para qualquer corpo Agora Como a gente está interessado Em aritmética A gente vai querer Estudar O que acontece Quando a gente tem um corpo De números algébricos Ou um corpo de racionais Ou um corpo de números algébricos Ou um corpo global até Então o termo model veio De se K É um corpo global Deixa eu lembrar que Eu defini corpo global Semana passada Como Ou uma extensão finita Do corpo de números racionais Ou uma extensão finita Do corpo de funções racionais Sobre um corpo finito Então E E sobre K É uma curva elétrica Então É K É Finitamente gerado É um grupo abeliano Finitamente gerado A lei de grupo é comutativa É um grupo abeliano Finitamente gerado Em particular A gente sabe A estrutura Tem que ser Um subgrupo de torção Com soma direta Com o número finito De cópias De Z É K G Mais ZR G Finito R Agora vou fazer Então a gente vai passar Umas Umas aulas Provando esse teorema A gente vai ter que usar A aritmética Para mostrar esse teorema Mas o objetivo Primeiro Do Dos próximas semanas Vai ser mostrar esse teorema Eu queria mencionar Mais uma coisa Para terminar Em relação A pergunta Que ele fez antes A Vamos dar uma definição Uma variedade abeliana A sobre um corpo K É uma variedade É um grupo algébrico Projetivo Sobre K Por definição Um grupo algébrico Que seja Uma variedade Projetiva É chamado Uma variedade abeliana Deixou Enfatizar Que existem Grupos algébricos Não projetivos Por exemplo GLN É um Matrizes É um exemplo Natural Num grupo algébrico Que não é projetivo Uma observação Eu não vou mostrar isso Mas uma variedade abeliana É automaticamente Acho que um grupo algébrico É automaticamente Não singular Isso Mais E isso Para a segunda parte Que eu vou dizer Eu preciso De ser projetivo E E comutativo Um grupo algébrico Projetivo É automaticamente Um grupo abeliano Por isso que chama Variedade abeliana Bom Não é só por isso Não que o Abel Estudou a variedade abeliana Também Então Eu não sei bem Qual é a A razão exata Pelo qual O nome De onde o nome vem Sempre que é comutativo Foi estudado por Abel As duas coisas Enfim Hã? Você precisa ser computativo Não todo o comutativo Não chamando abeliano? É Pois é Mas aí É uma questão De nomenclatura Uma variedade abeliana Uma variedade O grupo comutativo Projetivo Pode não ser abeliano Ele tem que ser abeliano Mas isso não é trivial Tá? Se você for falar Ao contrário De toda a variedade Comutativa Do grupo comutativo Todo o grupo Algébrico Comutativo Toda a variedade Algébrica Comutativa O que é uma variedade Algébrica comutativa? Para falar que é comutativo Tem que ter uma linha de grupo Um grupo algébrico Comutativo Algébrico comutativo Não Um exemplo é GL1 Tá? Esse aí é o grupo De matrizes 1 por 1 Tá? Isso aqui é P1 menos 0 infinito Ah Toda a variedade Pode ser projetivizada Mas aí se você botar Mais coisa Deixa de ser o grupo Porque você não pode Estender ali de grupo O grupo é só isso aqui Se botar mais coisa Deixa de ser grupo Esse grupo Chamado de grupo Multiplicativo Outro grupo Que é o grupo Aditivo Que também não é Que também é Comutativo E É um grupo Algébrico Comutativo Que não é Projetivo Que é Soma de dois pontos É a soma Normal E tem outros Pode tomar Produtos desses Produtos de um desses Com aquele ali Ah Mas O que é verdade É que todo Grupo Algébrico Tem uma estrutura Para os grupos Algébricos Comutativos Que essencialmente Você obtém Elas são extensões De variedades Abelianas Por coisas desse tipo Mas eu não vou Enunciar ele As coisas Em relação a isso Primeiro é que O termo de Mordel Veio Se estende Para variedades Abelianas E eu quero ver Se eu faço A demonstração Tudo que eu puder Fazer Num contexto Mais geral Eu vou fazer Mas eu não sei Se eu vou conseguir Fazer tudo No contexto Mais geral Mas eu quero Tentar mostrar Para vocês Quais são As etapas Da demonstração Do termo de Mordel Veio Que funcionam Em termo geral Então se o termo de Mordel Veio Vale para variedades Abelianas Para toda variedade Se há Sobre K É uma variedade Abeliana Sobre um corpo global Então A K É finitamente gerada Vou tentar Mostrar esse teorema Vamos ver Quanto que a gente Consegue fazer O problema As ideias São mais ou menos As mesmas A dificuldade É só que A teoria de variedade Abeliana Fica um pouco Abstrata Porque você não consegue Escrever elas Tão facilmente Quanto as curvas elíticas Ah, e by the way Outra coisa É que Uma variedade Abeliana De dimensão 1 É automaticamente Uma curva elítica A variedade Abeliana De dimensão 1 É curva elítica Eu vou deixar Isso como exercício Para vocês Mostrar que se você tiver Uma curva Com uma estrutura de grupo Curva projetiva Com uma estrutura de grupo Tem que ter gênero 1 Alguma pergunta? Então Vamos parar por aqui Quinta-feira A gente começa No modal verde É curva o último E aí A gente começa